Rapaziada, hoje eu tô trazendo mais um vídeo muito importante pra vocês aí, que tão se perguntando, eu vi muitos comentários de vocês perguntando se a direção do Ford Fiesta é pesada, se é leve, como que é. Hoje eu vou fazer esse vídeo pra vocês, então fica no vídeo que esse vídeo é muito importante pra vocês que vai comprar um Ford Fiesta. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Esse vídeo é muito importante pra vocês que vai comprar um Ford Fiesta e tá aí preocupado de saber se a direção do Fiesta é leve, como que ela é. Hoje eu vou estar explicando com detalhes pra vocês, então peço pra vocês que fiquem no vídeo até o final. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha o máximo que vocês puderem pra ajudar o canal, rapaziada. Rapaziada, então estamos trazendo mais um vídeo aqui com o Ford Fiesta, né, já faz um tempinho que a gente não grava com ele. E hoje a gente tá trazendo mais um conteúdo aqui pra vocês. Eu vi muitos comentários aí no canal perguntando se a direção do Ford Fiesta é leve, se ela é pesada, como que ela é, que direção é essa daqui que vem nos Ford Fiesta. Hoje eu vou estar explicando pra vocês, então fica nesse vídeo que é muito importante, rapaziada. Vamos dar uma partida aqui e sair no carro vlog. Faz um tempinho já que a gente não grava com o Ford Fiesta, pra quem é curioso pra saber como que é. Mano, é desse jeitinho aqui, ó. Topzão o carro por dentro, rapaziada. Já fiz vídeo de review aí mostrando com detalhes algumas coisas no carro. E vamos dar uma partidona aqui no carro. O painelzinho dele é desse jeito, né. Aí como que ele é. Vamos fechar o vidro aqui pra dar uma escurecida aqui dentro, pra vocês verem a iluminação como que é. A iluminação é verde. Rapaziada, estamos aqui com o Fiesta 2003 Super Charge, né. Esse Fiesta aqui ele já vem com a direção hidráulica. Então, pra muitos que querem saber se a direção é leve, com certeza é, rapaziada. E tem muitos Fiestas também que ele já vem com a direção normal. Será que a direção normal, ela é muito pesada? Como que ela é? Rapaziada, falando pra vocês que todo carro, na hora que ele tá em movimento, ele se torna, o volante ele fica leve, cara. Qualquer carro, pode ser uma direção pesada, pode ser um carro mais antigo. Até lembrando o Voyage Quadrado que eu tinha, que eu gravei vários vídeos com ele no canal. Ele não tinha direção hidráulica, não tinha nada disso daí. Porque vocês sabem que carro antigo ele não porta nenhum tipo de direção. É a direção normalzinha e é aquilo. E o carro em movimento é super tranquilo pra tá aí dirigindo. Agora, o que pesava é quando tava parado. É assim como que eu falo pra vocês. Carro que ele não tenha direção hidráulica, que não tenha direção elétrica parado, ele vai ser pesado. Por quê? Porque, mano, vai forçar, cara. Não tem nenhum tipo de mecanismo ali que vai ajudar você a direcionar o volante. E a direção hidráulica, ela já se torna bem mais leve. Então, o Ford Fiesta, alguns modelos já vêm com a direção hidráulica. Os que vêm com a direção hidráulica, como esse daqui, fica super leve. Mas eu falo pra vocês também, rapaziada, que a direção normal, ela é muito útil no seu dia a dia também, cara. Ela não vai ser aquele peso que você pensa, nossa, eu vou pegar um Ford Fiesta sem estar com a direção hidráulica, eu vou sofrer pra caramba. Que vai ser pesado pra caramba. Não, rapaziada. A única coisa que você usa a direção hidráulica é na parte de estacionamento. É a única parte que você vai mais usar a direção hidráulica. Que você vai mais sentir diferença é no estacionamento. Ou quando o carro estiver parado, você for fazer algum tipo de manobra. Aí você vai sentir bem. Mas agora o carro em movimento já não faz muita diferença não, rapaziada. Tanto a direção hidráulica quanto a direção normal fica a mesma coisa. E eu falo pra vocês que fica a mesma coisa. Agora não vamos comparar com uma direção elétrica, né? A direção elétrica, ela já tem um mecanismo muito melhor, muito melhor que a direção hidráulica. E facilita muito no dia a dia. Mas o Ford Fiesta não vem com a direção elétrica. Lembrando vocês que a direção elétrica eu não sei se alguns carros da Ford já tem. Eu acho que já deve ter, sim. Mas alguns carros da Citroën, eu sei que tem bastante. Principalmente o C3, ele já vem com a direção elétrica. E a direção elétrica, cara, você vira com um dedinho assim, sabe? E também tem direção hidráulica também, que você gira com o dedo. E essa direção do Ford Fiesta não é tão pesada, rapaziada. Com o dedo você consegue manusear, ó. Tô com o dedo aqui, ó, manuseando. Entendeu? Então não é tão pesado. É tranquilo. Eu vou mostrar mais pra vocês ali na frente, ali, a hora que a gente for virar. Pra vocês terem uma noçãozinha de como que eleva essa direção, ó. É hidráulica, rapaziada. Com o dedo eu não tô forçando muito. E você faz aí os movimentos aí tranquilamente. Agora vai fazer numa direção normal. Duvido que você faz isso com o dedo, cara. Ela já pesa demais, ela já fixa mais no chão. Mas a direção hidráulica, ela ajuda muito, cara. Na parte de estacionar o carro, principalmente pra fazer as manobras. Ali ajuda muito. Mas a direção do Ford Fiesta, ela não é pesada. Pra muitos que tinham dúvida aí pra saber se a direção é pesada do Ford Fiesta ou não. Como que ela é. Eu sei que tem muita gente que tem muitas dúvidas, né. Que tá pensando em comprar até o carro aí. E tem algumas dúvidas aí sobre a tal da direção. E vocês podem ver ali, rapaziada. Eu virei ali com uma mão. Entendeu? Tem carro aí que você não consegue fazer, dar uma paradinha e fazer ali o contorninho ali com uma mão. Você já não consegue. Tem algumas direções que ela pesa demais. E a direção do Ford Fiesta aqui, mano, é top, mano. Vira de boinha, vai tranquilamente. Sem desespero. Então é um carrinho excelente pra você ter no seu dia a dia aí, rapaziada. Fala pra vocês, será que aquele cara não vai parar, mano? Nossa, assustei, velho. Pensei que ele não ia parar. Nossa, imagina. Sai pra gravar e já vê uma batida. Meu Deus do céu. Então a direção hidráulica do Ford Fiesta, a direção comum do Ford Fiesta, ela não é tão pesada. Pode comprar aí tranquilamente. Você não vai se arrepender. É um ótimo, excelente carro pra você ter no seu dia a dia, rapaziada. Esse carro aqui, mano, é incrível, mano. Não é porque eu tenho ele, não. Esse carro aqui é do meu pai, na verdade, né. E eu falo pra vocês que é um carro incrível porque é. Esse carro aqui, ele não... É difícil dar problema, sabe? Você não vai ter dor de cabeça com ele. Você cuidando certinho de parte de arrefecimento e tudo mais. Você não vai ter dor de cabeça. É um excelente carro. É um carro bonito também por dentro, bem acabadinho. Então, vai te fazer bem um carrinho desse aqui. Pro seu dia a dia, excelentíssimo carro para o dia a dia, rapaziada. Pra quem gosta aí de tá economizando aí no combustível. Esse daqui é um ótimo carro aí pra você tá economizando. Porque é um carro que ele não é gastão. É um carro que não dá manutenção. É um carro tranquilamente, se você cuidar certinho de parte de arrefecimento, parte de mangueiras ali. Porque o que que acontece? A Ford, ela tem muito isso, né, cara? De dar aquele problema ali em parte de arrefecimento. O que que é parte de arrefecimento? Pra quem tá chegando aí, ah, o que que é parte de arrefecimento? Parte de água, onde passa água ali. Onde passa as mangueiras de pressão de água. Que é as partes ali de radiador. É as partes das mangueiras ali que vai em outras partes do carro também. Então, sempre tem que tá olhando isso aí. Temperatura também, nunca deixar subir muito. E se o carro subir muita temperatura, vocês parem automaticamente. Porque esse daí pode danificar a cabeçote do seu carro. Eu vou fazer um vídeo específico também falando o porquê você deve parar se seu carro autoaquecer, cara. O que que você deve fazer? Eu vou tá fazendo esse vídeo também, que vai ser muito importante pra vocês também, né. Mas, rapaziada, excelente carro, mano, excelente. Direção super mega leve, direção hidráulica e direção comum são leves. Então, tranquilamente, rapaziada, você vai manusear o carro aí no seu dia a dia. E é isso, cara. Carrinho filezinho. Ford Fiesta, velho. Ele não sai de moda. Você vê muitos na rua, muitos mesmo. Se fosse carro ruim, carro mal falado, você não ia ver na rua. Mas onde você vai, você acaba vendo o Ford Fiesta. Tanto estacionado, tanto em garagem, tanto passando nas ruas. Então, tem muito. Por quê? Porque não é um carro ruim. Se fosse carro ruim, você não via. Mas, é isso, rapaziada. Carrinho excelente aí pra você ter. No dia a dia. Vai suprir todas as suas necessidades que você precisa no seu dia a dia. E é isso, cara. Então, é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre cada coisa. Tamo junto. Obrigado por tudo. De coração, é nóis. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí. E que tenha aí... Solucionando um pouco das dúvidas de vocês sobre a direção do Ford Fiesta. Que eu vi muitos comentários no canal ali. Perguntando se era boa, tudo mais. Então, eu decidi fazer o vídeo pra vocês. Fechou, rapaziada? Então, é isso. Tamo junto. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo que vocês puderem. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o Ford Fiesta. Vocês deixem nos comentários. Que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês. E vou estar trazendo o vídeo esclarecendo a dúvida que vocês tenham sobre esse carro. Fechou? Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo. E tamo junto, rapaziada. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí